Música Vamos falar hoje sobre regularização do Simples Nacional e a história não é só com o MEI não, hein? Quem é da média e pequena empresa, tá no Simples Nacional, tem que ficar ligado, tá aqui a Solange Schroeder, que é contadora, participa do seu direito de hoje. Solange, bem-vinda, boa tarde, né? Boa tarde. Tudo certo? Tudo bem. Tem muita gente aí que precisa regularizar a situação, né? Tem bastante gente, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Só de MEI são 1 milhão e 100, em todo o Brasil, no caso. Então não é só o MEI que tem que ficar ligado, né? São todas as empresas enquadradas no Simples Nacional, tem esse problema. Quem tem débitos, tem que regularizar esses débitos até, na verdade, nós falamos 31 de outubro, né? Mas são 30 dias a partir do momento que receber o comunicado de exclusão. E esse é o grande perigo, tá? É porque os MEIs não tem contador, normalmente não tem contador. E aí, o que acontece? Eles acabam não vendo esse comunicado de exclusão. Porque esse comunicado de exclusão, ele tá dentro do portal do Simples mesmo, tá? No domicílio tributário. Então eles têm que consultar. Então quem é MEI, o que ele precisa fazer? Ele precisa entrar no domicílio tributário. Se ele não tiver o código de acesso, ele precisa entrar pelo portal ECAQ, da Receita Federal. Colocar a sua senha GOV, ele vai acabar entrando no seu CPF. Aí ele muda o perfil para o CNPJ da empresa e consulta. Lá tem um campo outros e lá dentro tem a caixa postal. Para ver se ele recebeu o comunicado de exclusão. Então talvez ele não saiba. Esse é o maior risco. Os MEIs não saberem que estão, que vão ser excluídos. Eles não são avisados. Eles não são, porque a Receita Federal não manda comunicado por escrito. É só dentro do portal mesmo do Simples Nacional. Deveria ter uma forma de avisar o MEI também, né? No e-mail, no WhatsApp, né? É, mas existem tantos golpes. Então por isso que acabam não se usando esse e-mail, né? Então essa dica tua é valiosa para o MEI, né? Que não tenha o contador ou a contadora. É fundamental que ele entre. Então se ele não tem o código de acesso, porque normalmente também é o contador que cria esse código de acesso. Então que ele entre no portal ECAQ. É só colocar no Google ECAQ, né? E procurar ali dentro. Solange, se perder esse prazo aí para regularizar até hoje essa situação, pagar a dívida, enfim, em janeiro eles tiram do Simples Nacional? É que na verdade o prazo é, a gente fala assim, é 30 dias a partir da leitura do comunicado. Então assim, se ele não leu, automaticamente a Receita Federal considera lido depois de 15 dias que eles expediram o comunicado. Então pode ser que ele ainda tenha um prazinho. Então o melhor é ele regularizar agora, ou quem está vendo essa notícia hoje, agora, que ainda tente regularizar, fazer o parcelamento, ainda está em tempo. Que hoje ainda dá para parcelar os débitos e tem que fazer o pagamento da entrada. Então, no caso, fazer o pagamento da entrada hoje. Porque dá para parcelar muita coisa em até 60 vezes e fica muito melhor do que ser excluído a partir de janeiro do ano que vem. Se ele for excluído, se ele realmente não se regularizar, a partir de janeiro de 2025 ele não é mais MEI, ou não é mais do Simples Nacional. E aí ele teria uma segunda oportunidade, que a gente não aconselha nos nossos escritórios de contabilidade, é dele se regularizar até 31 de janeiro de 2025. Então ele faz uma nova opção, só que daí ele vai ficar nas pendências, vai ter que regularizar todos os débitos. E aí sim, a Receita Federal vai olhar, inclusive, a parte estadual e a parte municipal. Muito bem, quero agradecer aqui a Solane, uma pena que não deu para colocar nenhuma mensagem aqui, por causa do tempo, mas acho que está bem claro aqui, está dado o recado para o MEI principalmente. Obrigado, né? Volta mais. Como é que é o nome do teu esposo mesmo? Maurício. Seu Maurício, abraço. Sempre ligado aí no Balanço Geral, né? Tá bom, obrigada. Tchau, Solane. Obrigado, tá?